O Old School é um estilo de tatuagem que existe há mais de 100 anos e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dela. Então antes de iniciar falando do Old School, falando um pouquinho, é uma história muito longa, mas a gente vai tentar resumir bastante e falar um pouquinho. É preciso voltar um pouco na história para que a galera entenda, principalmente quem não tem nenhum contato com tatuagem, porque esse canal também não é só para tatuadores, é para a galera, justamente para a galera que não conhece legal a tatuagem e queira conhecer um pouco mais. A tatuagem, não estou falando de tatuagem Old School, de tatuagem de forma geral, ela existe há mais de 3 mil anos antes de Cristo e em 1769 o capitão inglês James Cook, navegando em uma de suas navegações, parou na Polinésia e em algumas ilhas próximas e viu que a galera se marcava. Essas marcações eram feitas com espinha de peixes, com ossos afiados e uma espécie de martelinho. E a tinta era extraída de minerais, de carvão, de ourocum, de alguma coisa nesse sentido. E esse povo se marcava para determinar uma hierarquia dentro dessa tribo. James Cook pegou essa ideia, dando o nome de tatau, porque era o barulho que fazia dessas marcações. E chegando na Inglaterra, essas marcações foram utilizadas pelos ingleses e por outros povos europeus de diversas formas. E uma dessas formas foi para marcar presos. Já começa aí uma marginalização das marcas no corpo da tatuagem. A partir do momento que isso chegou na Europa e logo depois chegou na América, começaram a utilizar essas marcas como uma forma de representar alguma coisa em sua vida. Começaram-se também a usar pigmentos, pigmentos coloridos. Principalmente as cores primárias, que muito se fala aí dentro do Old School. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre as cores. Vou fazer um vídeo também explicando por que é legal manter a tradicionalidade das cores, principalmente as cores primárias que eles utilizavam, além do preto, o amarelo, o vermelho e o azul. Em alguns países, o verde de três formas. Isso vai ser falado numa outra vez, num outro vídeo. Por isso é tão importante hoje a gente manter essa tradicionalidade. Eu sou um amante do Old School, tento manter e seguir os traços mais grossos, mais robustos, mais firmes. As sombras com acabamento em whip shape ou o acabamento todo em sombra preta. Isso é importante ser mantido para que a gente hoje obtenha uma tatuagem nos dias de hoje, nos dias atuais, com a modernidade dos dias de hoje. Porém, seguindo os princípios que eram feitos para a gente manter essa tradicionalidade. Mas voltando à história do Old School, ela teve início, começou a aparecer para a gente no final do século XIX, no início do século XX, através de uma galera específica, que eram os marinheiros, os rebeldes e os artistas circenses. Assim como os marinheiros, os artistas circenses também são itinerantes. O circo está a cada hora num lugar diferente. E aí, isso foi passando de uma pessoa para outra. Chegava num lugar, ensinava um cara a tatuar. O circo saía dali. Hoje o circo vem da minha cidade, fica dois meses, daqui a pouco está em outra cidade. E isso ajudou muito a tatuagem a ser difundida. E o que é que acontece? O legal é que, se tratando de artista circense e de marinheiro, isso teve um boom muito rápido, evoluiu muito rápido. Aí também vieram os problemas. Na época, a Igreja Católica proibiu a tatuagem por um tempo e houve também um grande surto de apatite. Também fazendo, mais uma vez, a tatuagem ficar proibida, marginalizada, de alguma forma. Então, o cara que era rebelde, tinha uma tatuagem, um marinheiro, um artista circense ou outra pessoa qualquer, era visto realmente como uma forma, uma pessoa diferenciada das outras. Vale lembrar que isso se propagou também num período específico. Foi o período das guerras, tá? Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. E logo em seguida, logo em seguida não. Um pouco depois, em Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. marinheiros, artistas circenses, militares, todos eles se juntaram e começaram a se marcar, né? Então, assim, por exemplo, o cara tava na guerra, nesse período que eu falei, muito longe, muito tempo longe da família, ele marcava ali o nome da esposa, da mãe, com uma rosa, com uma cruz, um símbolo que representasse o seu grupamento militar, né? Daí vem também aquele elemento que é o Bulldog, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando a origem e toda a história do Bulldog. Não só esse, outros, né? A cara V é larga. A gente vai fazer vídeo explicando um pouquinho de cada coisa pra galera entender. Como eu sempre digo, a ideia aqui do canal é falar sobre o Old School, mas abrir um leque bacana. Vocês estão gostando até aí? Tá maneiro? Eu queria pedir encarecidamente pra galera se inscrever no canal, aqui, né? Não aqui, aqui. E dá sua curtida, me mandar uma mensagem, dizer o que você achou, ativar lá o sininho pra poder ficar sabendo das notificações, né? Mas se inscreve lá, dá essa moral, porque toda vez... O vídeo vai ser lançado com uma periodicidade de uma vez por semana, então toda semana vai ter uma história diferente. Às vezes você não vai curtir tanto, às vezes vai ter um que você vai curtir mais, então você tendo o sininho, você acaba vendo tudo ali, filtrando o que te interessa, o que não interessa. Vamos lá, um pouquinho das características, né? As tatuagens do Old School, em sua maioria, não tô falando todas, tá? Em sua maioria, eram tatuagens pequenas, pequenas mesmo. Por que que eram tatuagens pequenas e por que que hoje, quem gosta de seguir Old School, faz hoje os chamados flashes? Eu vou explicar pra vocês. O marinheiro navegou e tá navegando aí por algum lugar e ele para num porto, né? Parou no porto, tá? Muitos dias no mar, ele vai sair do barco, né? Da sua embarcação e vai se divertir naquele porto. Porém, aquele navio fica atracado ali alguns dias ou algumas horas, às vezes não chega nem algum dia. O cara já tá ali de saco cheio, tá dentro daquele navio e o que ele vai fazer? Vai procurar um bar, vai procurar diversão, muitas vezes é o circo e até mesmo o prostíbulo. Daí ele resolve fazer uma tatuagem. Pô, vou fazer uma tatuagem. Chega lá no carro, né? Ah, tem um cara aqui que faz tatuagem e tal. E ele quer fazer, representar o nome de alguém de sua família ou da sua embarcação, enfim. E ele sabe que o seu barco vai embora amanhã. Vai zarpar amanhã. Então ele não tem muito tempo pra fazer um fechamento de peito, fechamento de costas, um fechamento de braço, né? Não tem como fazer isso porque dependeria de várias sessões. Então o cara acaba fazendo um flash. Se você pegar aí e der uma olhada nas tatuagens mais vintage, né? As tatuagens mais antigas que a galera fazia, são flashes. Às vezes o cara tinha o braço fechado, mas são vários flashes, várias tatuagens pequenas que ele ia fazendo de porte em porte, né? Isso também acontece com a questão do circo, enfim. E toda a galera que ajudou e contribuiu muito pra propagação da tatuagem moderna, que é o old sculpt. Então voltando às características. Traços grossos, tem uma explicação, vai ser falado em outro vídeo. Cores limitadas, né? Geralmente cores primárias, com o adicional do verde e o marrom, mas também vai ser falado isso mais pra frente, porque as cores eram limitadas. E sombras com acabamento em preto, sólido ou whip shade, né? Que hoje a galera aí chama de rastelado, né? É meio parecido, mas eu prefiro chamar de whip shade. Então, como eu sempre faço, recapitulando aqui mais ou menos. A tatuagem, não tô falando de tatuagem ou de sculpt, tatuagem de forma em geral. Ela existe há mais de 3 mil anos antes de Cristo. E em 1769, o capitão inglês James Cook, navegando, né? Em uma de suas navegações, parou na Polinésia e em algumas ilhas próximas e viu que a galera se marcava. Tribos aborígenes que se marcavam pra poder ter uma representatividade de hierarquia dentro da tribo. Levou isso pra Inglaterra, né? Pra toda a Europa. A Europa chegou nos Estados Unidos, a América, e aí se difundiu através dos marinheiros, dos artistas circenses. Principalmente nos períodos de guerra, tá? 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial. 1939, 1945, Segunda Guerra Mundial. Então a gente bota aí que de 1920 a 1940, isso aí se propagou bastante com os marinheiros, com os artistas circenses, com os rebeldes, enfim. Então se você gostou do vídeo de hoje, né? Deixe seu comentário, aquela coisa toda que eu já falei. Se inscreva no canal, dá a sua curtida. Muito obrigado, esse é o canal Tradicione-se e até a próxima.